Jesus, essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Jesus, essa casa, essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Já estamos de pé há um muito belo tempo, acabei de deixar a Maria Alice na escola. Ela foi super fofa, desde o momento que ela saiu do carro até chegar na sala. Perguntou pra todo mundo, cadê a irmã? Tadinha. Cadê a irmã, cadê a irmã? Ninguém sabe responder, né, pra você, ah, tá da mina, aí... Mas chegou na sala, interagiu super com as professoras, deu tchau. Aí eu fui despedir dela e tudo mais. Aí na hora que eu tava saindo, ela foi assim, ah... Mas parou, foi só isso, tipo, dois segundos e seguiu plena. Aí depois uma outra professora, uma coordenadora, foi lá tirar foto dela pra mim. Ela tava super brincando, então, tudo certo. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Deus abençoe o nosso dia grandemente. Que essa semana seja uma semana cheia de realizações, cheio de coisas boas, cheio de notícias boas. Que seja uma semana pra gente levar pro resto das nossas vidas de semana de bênção. Tudo, tudo que for de bom vai acontecendo na nossa vida essa semana. Com a honra e glória a Deus, que Deus nos acompanhe, que Deus nos ilumine, que Deus nos guarde, que Deus nos abençoe. Que seja uma semana incrível. Toda honra e glória a Deus sempre. E bem-vinda a essa nova semana abençoada. Amém. Uma semana abençoada pra nós. Chama. Já estou aqui, voltando pra minha rotina, graças a Deus. Porque, gente, eu sou uma pessoa que eu funciono com rotina. E se, tipo, eu viajo e tal, e saio da rotina, eu fico totalmente... Parece que eu me desconecto do mundo. Parece que eu vivo em outro planeta, sabe? Sei lá, é muito estranho. E eu amo rotina. Eu sou uma pessoa que me encaixa super bem em rotina. Tem gente que não gosta, né? Eu amo, tipo, todos os dias fazer a mesma coisa, assim, certinho. Eu me sinto bem fazendo isso. Então eu vou tomar meu colágeno agora. Porque colágeno é mar, é vida. Eu não fico sem. Inclusive, a minha bistrétrica me indica sempre, em todas as gestações, utilizar o colágeno. Porque como a barriga estica, né? É bom que a gente cuida do corpo. Não só a barriga. No meu caso, o quadril também estica. Minha bunda aumenta tudo. O peito, gente. O peito. Vocês não entendem o assaltamento do meu peito. Então pra evitar estria. A pele ficar flácea, essas coisas, sabe? E o bom é que o colágeno da WP, em que parece suco. Então você coloca uma água geladinha, até às vezes colocar um gelinho, sabe? É igual suco. A gente tem pra grávida. E também tem normal. O normal tem ácido alurônico. Que é perfeito, né? Então assim... Pra quem estiver procurando um colágeno, o melhor da vida... Calma. Vou só dar promoção pra vocês. Pera. Pera, pera. Pra promoção. Enquanto isso, eu vou tomar o meu lactucou aqui. E acabar o colágeno. É tão gostoso. É tão igual suco que você toma igual suco. Você não toma naquela... Aquela fobia de descer logo porque é ruim, sabe? Você toma de boa. Tocou? A promoção de hoje é nada mais, nada menos que o colágeno mais o pré-treino. O nosso pré-treino, sem comentários pra ele, ele dá mega disposição. Você pode tomar ele pro que você quiser. Ou seja pra treinar, ou seja pra dançar, ou seja pra fazer algum esporte, ou seja pra trabalhar. Se a gente toma pra trabalhar, ele é perfeito. Ele não faz a gente passar mal. Ele é maravilhoso na medida certa, sabe? E a gente fez assim pra ficar prático. Porque eu sei que tem muita pessoa que sai de casa cedo e às vezes treina depois do trabalho, ou enfim. E precisa levar. E ao invés de levar um potão desse, leva o saquinho. Que é super prático. Então ele vai entrar. E o colágeno. A promoção é o seguinte. Os dois por R$174. É como se você estivesse comprando o colágeno e com mais R$5 estivesse levando o pré-treino. É como se você estivesse pagando R$5 no pré-treino. Comprando o colágeno, entendeu? Hoje. Só hoje. Vi, explica sobre o colágeno. É o seguinte. Depois de uma certa idade, nosso corpo reduz a produção de colágeno. Por isso que é importante a reposição. E o nosso colágeno, ele tem ácido alurônico. Ele tem o cobre, que é o diferencial. Então, tipo, auxilia na melanina. Vai tomar um sol. A pele fica uniforme. Fica legal. Fica bacana. Auxilia com linhas de expressões. Rugas. Na elasticidade da pele. Flacidez, celulite, estria. Enfim, gente. Tem milhares de benefícios. Só joga no Google aí que vocês vão ver. Então, você toma um scoopzinho. Esse aqui é o normal, tá? Esse aqui é o de grávida. E lactante e tudo mais. E esse aqui é o normal. Você toma um scoopzinho desse aqui por dia e acabou. Uma vez só, tá? É tão bom que parece suco, mas você não pode tomar toda hora, não. É um scoopzinho desse por dia e acabou. Tá? O sabor que eu mais indico pra vocês é maçã verde. E hoje, na compra do colágeno, e com mais cinco reais, você leva o pré-treino. Então, assim, aproveita. Aproveita, aproveita. Vocês não vão se arrepender. Quero ser uma porta se vocês se arrependerem. E aí, galera. Tomando um cafezinho aqui, lembrei de falar com vocês. Gravidinhas não podem tomar o pré-treino, tá? Que, inclusive, estou sofrendo por causa disso. Tentei de tudo que é jeito. Falei, doutora, não posso tomar nem um pouquinho. Nem eu só podia, nem nada. Não, não pode. Minha obstetra não liberou. Então, é claro. Quando a gente tá grávida, tudo que a gente vai fazer, a gente tem que perguntar pro obstetra. Óbvio. Isso aí, tipo assim, até uma coisa óbvia de como café. Você tem que perguntar. Porque tem obstetra que não libera. Café. Eu tomo café, tipo assim, uma vez no dia. Isso aqui, entendeu? Aí eu posso. Mas é isso aí. Infelizmente, os Davidinhas não podem tomar pré-treino. Tem que ir na raça. Tem que treinar e fazer tudo na raça. E estou aqui na esteira agora. Vou começar. Nove horas tem uma reunião. Mas eu vou fazer aqui da esteira mesmo, sabe? Porque é reunião das minhas empresas. Então, safe. Dá pra fazer que nem ratoeira. O que é esse, Felipe? Tchau, que pensativo. O que é que você tá me traindo? Ele está bravo? Por que você chegou com essa cara aqui, então? Pra não conseguir filmar? Colar pro chão? O que é que ele está aqui? Hein? O que? Eu não estou bravo, não. Eu não estou bravo, não. Então, fala então, fala então. Bom dia, flor do... Amor, amor. Princesa. Que curiosa é essa? Gente, ela chegou aqui, colocou a mão no meu ombro, enfiou a cara quase de celular pra ver o que eu tô fazendo. Oi, minha vida. Vamos cantar? Vida, mais que o céu, você brilha, minha oitava maravilha. Ah, você quer que língua mesmo. Tio Herbert, liga a caixa aí pra me cantar com a flor, tio Herbert. Vamos lá. Oi, oi, oi. Oi, 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 oi. Vida, mais que o sol, você brilha, minha oitava maravilha. O teu sorriso da onda e me faz viajar. Fiz quase 50 minutos de esteira. Só saí por causa que a florzinha chegou, aí eu saí. Senão eu tinha que acabar da reunião na esteira, que foi mara. Inclusive, acho que eu tenho que marcar mais reuniões na esteira. Tem que passar que você nem vê. E tô tomando meu suco verde agora. Olha ela, que já acordou cedo, já fez exercício, já fez reunião. Já tomou seu ótimo colágeno da W Pink. Já tomou seu Lactocor. Quem não sabe o Lactocor é pra você que tem problema de... Lactocor. É, ué, Lactocor. Lactocor. É. Pelo nome, você sabe pra que que é, né? Você que tem problema de cagar é o melhor que existe. Quem não sabe, o intestino é o segundo cérebro do corpo. Se você tiver com o intestino desregulado, você não vale nada. Você fica com humor péssimo. Tudo fica péssimo. E depois que a Virginia começou a tomar aí no banheiro, ela melhorou muito o humor dela. Obrigada. E eu agradeço. E é isso. Parabéns pelo dia, do jeito que você acordou. Obrigada. Tamo junto sempre. Te amo, tá bom? Te amo. Galera, tô atrasado, mas tô aqui pra mandar um beijo pra todos os meus fãs. Ontem foi o dia do fã. E eu acabei esquecendo, mas tô aqui, atrasado, mas tô pra mandar um beijo pra todos os meus fãs. Falar que eu amo vocês demais. Que eu tenho um carinho muito, muito grande. Uma gratidão muito, muito grande a Deus por ter vocês na minha vida. A todos os fãs da minha família. A cada um de vocês que acompanham, que tá sempre aqui me dando força, me apoiando. Muito, muito obrigado. Não tem dinheiro no mundo que pague isso. E eu amo vocês demais. Conte comigo sempre. Meu sentimento é total de gratidão, de amor por vocês. Gratidão a Deus primeiro por ter vocês na minha vida. E muito, 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 muito obrigado por tudo. Amo vocês demais. Conte comigo sempre. E tamo junto. Desculpa o atraso, mas nunca que eu ia deixar de passar aqui, mesmo atrasado, pra falar o tanto que eu amo vocês e o tanto que vocês são importantes na minha vida e da minha família. Amo vocês. Feliz dia do fã. E esse ano será um ano de muitas bênçãos. Muitos projetos, projeto espanhol, várias novidades que amanhã eu venho anunciar pra todos vocês. E, cara, é isso. Tem muita coisa boa vindo pra todos os fãs que pedem sempre muitas coisas. Esse ano vai ser um ano diferente dos outros, porque eu não posso falar ainda, amanhã eu falo. Mas que vocês vão curtir. Então, a todos os fãs novos, bem-vindos aos antigos. Que não pode largar eu mais. Continuem bem-vindos. E tamo junto sempre. Vamos pra cima. Vamos pra cima que esse ano é nosso. 2024 é nosso. Esse ano é ano de bênçãos, de colheitas. E cheio da presença de Deus. Bora pra cima. Explodiu. Só tem óbvio. É que é a gotificação do condomínio. Pelo que eu entendi aqui, tem que mandar lavar a sua obra lá. Tá sujando a rodovia lá, o asfalto. E tem que mandar. Senão você tem que pagar a multa. Só que eu entendi disso aqui. Parabéns. É maravilhoso. Mano, tomar um banho aqui correndo. Almoçar. E fazer meu cabelo uma hora. Flotei consulta. Três horas. Três horas. Tchau. Tchau, tchau.